O bairro Córrego Grande, aqui na capital, estão preocupados com o número de focos do mosquito da dengue esse ano. Temos até um amigo aqui, recentemente, contraiu a dengue, né? Um saco, uma doença difícil, que deixa uma dor terrível no corpo. Atenção total à comunidade que voltou a atenção de toda a cidade para esse problema que é um problema comum de todos nós e que tem um ponto que merece a atenção redobrada. Ó, o orto. A grande presença de bromélias no orto florestal do Córrego Grande, na capital, se tornou motivo de preocupação para os moradores. Isso porque o bairro sofre com o surto do mosquito Aedes aegypti. Só neste ano, foram encontrados 194 focos do mosquito transmissor da dengue. Em 2021, a gente teve alguns focos também, mas não foi algo exorbitante quanto nesse momento, né? Inclusive, infelizmente, a gente está no ranking, a gente não gostaria de estar, como o bairro que tem mais focos de Aedes aegypti, a gente não gostaria de estar nesse local. Estamos quase terminando uma pandemia e veio mais uma outra questão de saúde. A preocupação da comunidade em torno das bromélias surgiu quando a vigilância sanitária fez uma vistoria nas residências e aconselhou os moradores a retirarem as plantas por conta do acúmulo d'água, entre elas, no prédio em que o Arthur é síndico. Ficamos surpreendidos com a notícia de que eles encontraram foco, larvas do Aedes dentro dessas bromélias. E aí, no meu entender, isso significa que tem um foco muito grande, com uma grande quantidade de mosquitos, próxima do nosso condomínio. E aí saí a caça, conversar com o vizinho, se também houve essa visita, confirmaram, e confirmaram, inclusive, que teve aqui no horto florestal. Aí vim aqui conversar com eles, no que eu venho, eu olho na cerca e aqui no entorno dos lagos, imagino mais lá no interior do horto, uma plantação de bromélias, está virada numa fazenda de bromélias. As bromélias são plantas com folhas alongadas. Elas não absorvem os nutrientes pelas raízes, e sim por adaptações nas folhas. Por conta disso, acumulam água da chuva para sobreviver. E a água parada pode se tornar um ambiente propício para a proliferação de larvas do mosquito da dengue. Mas, para este zoologo, as plantas não devem ser o maior motivo de preocupação. As bromélias, elas não são o ambiente preferido pelo Aedes aegypti. Longe disso. É um ambiente muito difícil para ele se estabelecer, para ele conseguir se criar. A bromélia é um ambiente em que tem uma água ácida, em que tem muitos outros insetos ali mais bem adaptados, e que se alimentam de outros insetos. Então, o Aedes aegypti chegar ali é muito difícil dele proliferar. Então, focar no controle da dengue em eliminar bromélias não é efetivo, não é eficiente. Ainda segundo ele, a melhor medida para reduzir o número de focos é redobrar a atenção em outros espaços, como em pneus, vasos de plantas e caixas d'água. Apesar disso, a comunidade continua em alerta e busca nas autoridades uma resposta de controle eficaz para esta situação. Em 2021, tiveram muitas medidas que a Prefeitura Municipal, inclusive, de acordo com o Centro de Zoonoses, fez no nosso bairro, jogando inseticidas, indo nas casas das pessoas, para que a gente pudesse acabar com esse foco. E hoje, nós estamos num ranking que a gente não gostaria de estar como o bairro, como o principal foco do mosquito da dengue. E nesse momento, até agora, não foi feito nada em relação a isso. Além das visitações individuais nas casas, o que a gente pode fazer para acabar com o mosquito da dengue como um todo no nosso bairro?